Um grupo de amigos com cinco pessoas decidiu participar de uma gincana esportiva. O juiz responsável por uma das provas dessa gincana deve formar uma equipe, ou pá, com uma, duas ou três pessoas desse grupo de amigos. Dessa forma, o número de equipes que esse juiz poderá formar, então apareceu a palavra mágica ali, equipes. Sempre que o problema trouxer essa ideia de formação de grupos de pessoas, equipes, turmas, comissões, duplas, o probleminha é sobre combinação. Tá legal? É um probleminha sobre combinação. Combinação é uma parte da análise combinatória. Ela vai contabilizar a quantidade de grupos, a combinação. Quando você faz a combinação, você contabiliza a quantidade de grupos. Legal? Então ela é uma ferramenta utilizada na análise combinatória. E para encontrar a combinação, desenvolvemos aqui um bizu, né? Qual é o bizu que a gente desenvolveu? Nós criamos a técnica, né? O macete do abre e corta. Tá? Então, através desse macete do abre e corta, nós vamos encontrar aqui a resposta. Então, vamos lá. Para quem não lembra, eu vou fazer aqui alguns exemplos. A combinação de 6 para 2. Seria 6. 6 abre 2. Então, eu vou abrir dois números, começando no 6. 6 vezes 5. Abre dois números. Abre o 2 e divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Qual é o nome do método? Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Eu vou simplificar, ó. Pou, pou. Vai dar 3, ó. 3 vezes 5. Vai dar 15. Então, eu consigo formar aqui 15 grupos, né? Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 6? 15. Agora, vamos lá. Combinação de 7 para 3. Vai seguir uma lógica. 7 abre 3. Eu vou abrir três números, ó. 7, 6 e 5. Abre o 3, divide por 3. 3 vezes 2, vezes 1. Só que vamos lá. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Então, apareceu o 6 em cima e aparece o 6 embaixo. Como assim o 6 embaixo, Marcão? Aí, é só você multiplicar, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Então, aqui vai passar o facão, ó. Pou, pou. 7 vezes 5. Vai dar 35. E, para finalizar, combinação de 8 para 4. Ó. 8. Abre 4. Abre 4. É isso? Então, eu vou abrir aqui 4 números. 8, 7, 6 e 5. Abre o 4. Divide por 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, agora, eu vou simplificar, não é isso? Criei aqui alguns exemplos, né? Para você entender melhor na hora que eu resolver a questão. Então, aqui, ó. Pou, pou. Vai dar 2, não é isso? Agora, ó. Pou, pou. Cortei aqui o 6 com 6. Aí, ficou 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, agora, você está habilitado para fazer a questão, né? Até para entender melhor, né? Com os exemplos que eu coloquei aqui. Agora, a gente vai lá para a questão. Ó. Vamos lá. Eu quero formar uma, ou duas, ou três, tá? Esse ou representa a soma. Então, vamos lá. Quero formar a equipe com uma pessoa. Uma pessoa de quantas? De 5. Então, vai ser combinação de 5 para 1. Mais, porque o ou, ele representa a soma. Então, por isso que a pessoa não entende. Eu estou explicando. Aí, a pessoa está, né? Não está prestando atenção no que eu estou falando. Isso aqui são exemplos, ó. Isso aqui são exemplos. É? Aí, já começa a falar. Então, calma. Isso aqui são exemplos. Agora, a gente está indo para a questão. Então, preste atenção no que eu estou falando. O ou soma. Ó. Uma pessoa, ó. Equipe com duas pessoas. Duas pessoas de quantas? De 5. Então, vai ser combinação de 5 para 2. Ou, ou, 3 pessoas. 3 pessoas de quantas? De 5. Vai ser combinação de 5 para 3. Então, vamos lá. Agora está valendo. Agora é a questão. Ó. Combinação de 5 para 1. Combinação de 5 para 1 é 5. Não perde tempo. Tá? É uma propriedade. Combinação de 5 para 1 é o próprio N. Tá legal? Então, é uma propriedade. Então, aqui não precisa nem fazer conta. Já vai direto. Então, combinação de 5 para 1 é 5. Agora, vamos lá. Combinação de 5 para 2. Agora, você já sabe. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números. 5 e 4. Abre 2, divide por 2. 2 vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Eu vou simplificar, ó. Tchuk, tchuk. Vai dar 2. 5 vezes 2. Vai dar quanto? 10. Então, combinação de 5 para 2 é 10. Combinação de 5 para 3. 5. Abre 3. 5. 5. 4. E 3. Abre o 3, divide por 3. 3. vezes 2, vezes 1. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 4 por 2, ó. Pou, pou. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, combinação de 5 para 3 também é 10. Então, fazendo aqui a soma, né? A regra do ou. 5 mais 10, mais 10, mais 10, vai dar quanto? 25. Vai dar 25. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra B. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, 3 bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1. Um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2. 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá 6 meses de acesso. Mais 6 meses de acesso, totalizando 1 ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos. Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas 8 semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, Cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, 8 ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.